O ator Pepe Rapazote é exclusivo na nova edição da Cher Magazine. O nosso país é cada vez mais um destino eleito por milhões de turistas. Conheça Frederico Moraes Kikas, uma das esperanças portuguesas no surf internacional. Acampe com o Lamour e conheça alguns dos tesouros paisagísticos de Portugal. Este fim de semana não perca a sua Cher Magazine. Amém.